Oi, meu nome é Tainá Couto e hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova atualização do Canva que vai ajudar bastante quem tem um e-commerce, quem tem uma loja online. Basicamente, com essa nova atualização, a gente sobe uma foto no Canva, uma foto de algum produto que a gente vende, e ele vai transformar essa foto em uma foto mais profissional. É bem legal de fazer, é muito simples, tenho certeza que você vai gostar. Então, se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que você conhece, que tem uma loja, que tem um e-commerce, que está precisando passar mais profissionalismo, que está precisando deixar as fotos do Instagram muito mais bonitas, manda pra essa pessoa que eu tenho certeza que ela vai gostar, e aproveita e me segue no Insta, arroba Epifania MKT. E bom, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Já estou aqui no site do Canva, essa aqui é a página inicial do Canva, pra quem não conhece, e agora eu vou clicar aqui em Apps. Então, eu clico aqui, e como vocês podem ver, aparece Recomendado. Aí aqui tem Planejador de Conteúdo, Smart Mocaps, e tem Product Photos, tá? Em inglês, meu inglês não é muito bom, então vocês ignorem. Mas a gente vai clicar aqui nessa opção, que é basicamente Fotos de Produtos. O que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar uma ou mais fotos, e o Canva, ele vai editar essas imagens. Então, ele até fala aqui, ó, Edite várias fotos de uma vez em um passe de mágica, e prepare seus produtos para venda. Basta fazer upload de fotos e pastas, e vamos deixar tudo prontinho pra você. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em Escolha Suas Fotos, e eu posso adicionar até 10 imagens por vez, tá bom? Então, vou clicar aqui em Fazer Upload de Novas Imagens, e eu vou selecionar essas duas fotos aqui. Ó, vou apertar Abrir. Essas duas fotos, eu tirei com o meu celular mesmo, inclusive, elas não estão com uma qualidade muito boa, tá? A luz não estava muito legal. Mas eu quis mostrar pra vocês que mesmo quando a foto não está muito legal, o Canva, ele melhora isso pra gente, tá? E bom, as duas fotos já foram carregadas. Vou apertar aqui Avançar. E agora, ele pede pra eu selecionar um estilo pras minhas fotos. Então, tem vários, ó. White BG, que é apenas com fundo branco. White BG My Shadow, ou seja, o fundo branco com uma sombra. Ele até mostra aqui pra gente, é o exemplo da sombra. Aí tem esse daqui, ó, White Table, que é o fundo branco com uma mesa e uma sombra. Aí tem o Platinum, que eu acho que é esse fundo mais cinza. Tem esse Powder Blue, o Hysteria, tem vários, ó. Tem esse daqui que é bem legal, Wooden Table. Inclusive, várias fotos de produtos são colocadas, né, numa madeira. Então, fica bem interessante esse efeito. Tem esse aqui, Showcase, que ele já coloca o seu produto em cima de uma plataforma aqui. Então, tem várias opções, ó. Tem o fundo amarelo, fundo vermelho, fundo azul. Tem esse fundo royal aqui. E também tem essa opção de Automotive, que já é uma opção de foto de carro. Então, aqui a gente não vai utilizar, tá? Vou voltar na opção de e-commerce. E eu vou selecionar esse aqui, ó. White BG My Shadow, tá? Aperto Aplicar. E agora é só aguardar o Canva preparar as fotos. Costuma ser bem rapidinho, tá bom? Ó, prontinho. Vamos ver agora como ficou o resultado. É só clicar em cima da foto. Clico em cima dela aqui mais uma vez. E a minha foto já está pronta. Então, aqui é uma foto de batom que eu tirei, né, com a sombra. Esse fundo branco com uma sombra. Eu consigo clicar aqui em Baixar, ou então eu posso clicar em Usar em um Design. Eu vou apertar pra Baixar. E vou voltar aqui pra poder ver o relógio. O relógio, ele já cortou aqui embaixo, né, criou uma sombra aqui. Mas é porque eu realmente tirei a foto já cortada. Nesse caso, eu vou até clicar aqui em Usar em um Design. E vou colocar aqui Post para o Instagram. Porque aí eu vou ajustar com vocês esse relógio pra ele ficar legal e ficar postável, tá? Digamos assim. Ó, o relógio tá aqui. Eu só vou aumentar o tamanho dele. Ó, e prontinho. Vou deixar a imagem assim. Inclusive, eu poderia fazer uma arte aqui do lado. Eu poderia vir aqui em Texto, inserir um título. E vou colocar aqui, ó. Saiba qual relógio combina com você. Afinal, se você tem um e-commerce, você tem que criar um conteúdo de qualidade também. Não é só postar a foto dos seus produtos. Então, você tem que criar um conteúdo legal. Então, daria pra utilizar esse efeito aqui pra poder criar uma arte bem bonitinha. Ó, saiba qual modelo de relógio. Vou deixar assim. Aí poderia mudar a cor, enfim. Não vou fazer aqui uma arte linda e maravilhosa, mas só pra vocês verem que vocês podem também usar a criatividade. Pegar essas fotos de produtos do Canva e criar um post novo. Ó, vou aumentar aqui o tamanho do relógio. Mas a foto ficou bem bonita. Deixa eu mostrar o antes. Até tem essa foto aqui, ó. Pra vocês verem. Ó como é que tá o antes e o depois. Então, ó. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Essa daqui é o antes. Então, o fundo não tá muito legal, a cor não tá muito legal. O depois tá bem mais interessante, tá vendo? Ele removeu o fundo, colocou uma sombra. Já ficou mais natural, ficou mais bonito. Então, essa nova função do Canva, ela é muito boa por isso. Inclusive, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o batom. Olha como é que tava o fundo. Deixa eu fazer aqui o upload. Pra vocês verem a diferença, ó. Essa daqui é a foto que o Canva fez. Ou seja, ele removeu o fundo. Colocou aqui uma sombra no meu batom. E essa aqui é a foto do antes. Então, a foto do depois ficou muito mais bonita que a do antes. Vou voltar aqui em fotos de produtos. Vou voltar aqui mais uma vez. E vou clicar em escolha suas fotos novamente. Fazer upload de novas imagens. E eu vou selecionar a foto do batom agora. Só do batom. Aperto avançar. E eu vou pegar aqui um outro estilo. Vou pegar esse aqui, ó. Showcase. Pra gente ver como é que fica. Aperto aplicar. E agora é só aguardar novamente. Ó, prontinho. Vou clicar aqui. Clico em cima da imagem. E esse foi o resultado. Olha como é que ficou legal. Ficou bem bonitinho, né? Se eu tivesse tirado a foto do batom em pé, teria ficado ainda melhor. Mas aqui eu já achei que ficou super bonito. Vou apertar baixar. E, ó. Já fez aqui o upload. Deixa eu voltar. E vou fazer agora com o relógio uma outra opção. Escolha suas fotos. Fazer upload de novas imagens. E vou pegar aqui o relógio. Ó, avançar. Vamos selecionar uma outra opção pro relógio. Eu não sei se essa mesa aqui vai ficar legal. Vamos pegar esse aqui, esse royal. Talvez ele fique interessante. Aperto aplicar. E agora a gente vai aguardar pra ver o resultado. Ó, prontinho. Como eu tirei a foto do relógio cortando, né? A parte de baixo aqui também acabou cortando. Deixa eu abrir pra vocês verem, ó. Mas já ficou bem legal. Ficou bem bonito, né? Vou clicar aqui em usar em um design. E post para Instagram. E vou fazer aquele mesmo truque que eu mostrei pra vocês. Vou aumentar o tamanho dessa imagem. Já que eu cortei, né? A base do relógio. Então só vou aumentar o tamanho aqui. Ó, prontinho. Pra foto ficar assim. Ficou muito mais profissional, né? Muito melhor do que aquele fundo que eu tirei a foto. Aquele fundo branco, sem graça. Que tava escuro. Enfim. Eu achei bem interessante essa nova opção do Canva. Eles estão aprimorando e ficando cada vez mais profissionais. Você pode entrar aqui e brincar um pouco com isso. Ainda está na versão beta, como vocês podem ver. E eu acredito, inclusive, que eles devem até aumentar essa gama de possibilidades que eles oferecem. Ao invés de aparecer apenas essa opção de fundo branco, fundo com sombra. Esses fundos aqui. Eu acredito que eles vão aumentar e vão colocar outros fundos diferentes. Mas pra isso a gente tem que aguardar pra ver como vão ser os próximos passos do Canva. E lembrando que essa ferramenta aqui, ela é gratuita, tá? Está disponível pra quem utiliza o Canva gratuitamente. Então vale a pena você testar pra ver se você vai gostar dessa ferramenta. E é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Se você quer se tornar um Canva Pro, é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo. Que você vai conhecer melhor o Canva, vai ver as vantagens de se tornar um Canva Pro. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Canva Pro e eu gosto bastante. Porque todos os recursos estão disponíveis pra mim. São vários recursos, várias ferramentas diferentes. O Canva está cada vez mais profissional. Então vale a pena você ser um assinante do Canva Pro. Então clica no link na descrição dessa aula. E é isso. Amanhã tem vídeo novo no canal. Eu espero você aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.